Como é que é pessoal do meu canal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolana Gringa Estou aqui com os brasileiros no restaurante brasileiro. Vamos comer agora uma feijoada que eu vou mostrar já para vocês Já houve um vídeo passado onde eu mostrei aqui sobre a feijoada brasileira, né? E hoje decidimos nos encontrar, só que hoje estamos três pessoas, dois brasileiros, um angolano E praticamente eu queria até fazer uma live aqui no canal falando sobre a nossa vida aqui na Rússia Principalmente a vida dos brasileiros, como é que é a vida dos brasileiros aqui na Rússia E é isso aí, praticamente eu vou deixar o vídeo aqui, o telefone aqui a gravar, né? A câmera vai estar aí a gravar e simplesmente a gente vai sair falando de tudo e vocês vão ficar aí assistindo Beleza? Valeu! Valeu! E aí vocês viram automática? Ele me deu um desse aqui, ó Vira? Ele vira automática Sério? Sério, esse é novo, ele me deu um dele velho Muito toque, muito toque Vamos pegar uma desse então É baratinho, 13 mil Está aqui junto, está gravando? 13 mil rublos? É muito De nada, eu acho que é 20 mil Eu não pagaria Muito bem Você pagou 20 mil Mas ele pagou 120 mil no iPhone É diferente É diferente Melhor ter uma câmera Está filmando isso aí? Está filmando Está filmando O Davi pagou quanto no seu iPhone? 120 e tal mil rublos Esse iPhone, o último Ele pagou no preço de uma viagem Vai para o Brasil É 120 mil no iPhone Agora ele está falando que o Manuel pagou muito caro 13 mil rublos no adaptador Estabilizador de telefone É, tipo Escreva nos comentários Qual que você acha? A opinião do Manuel e a opinião do Davi Assim Mais vale investir em uma câmera, né? Mais vale investir em uma câmera? Cara, né? Do que simplesmente o tripé para pegar a câmera Mas a câmera não tem condições É verdade Eu vou tirar o banheiro Agora eu vou comer feijoada Continue É, estamos aqui Eu esqueci de mostrar os pratos aqui Mas depois eu mostro Então 13 mil é muito dinheiro, mano É muito dinheiro Para Angola do Brasil é uma grana Para Angola Para Angola é muito, né? Não é 13 mil rublos É Agora você tem que entender, pessoal Não sei se estou aparecendo na câmera Tá, tá Ele trabalha numa escola americana e inglesa Ele dá as aulas dele Ele faz teatro Ele toca numa banda Olha, meu cão Ele ganha um bom dinheiro Então tem que lembrar Que ele mora Ganha um bom dinheiro Ele mora no território russo Mais caro da Rússia Que é a Praça Vermelha Ele é vizinho do presidente Vai ter 13 mil rublos no adaptador de câmera É muito caro? É Então escreva nos comentários aí Fala, pessoal Boa opção? Já provaram feijada? Tá muito boa Vou provar agora Vou provar agora De... De... Países diferentes Da língua portuguesa, né? Brasil Angola Ah... Tem um facto muito importante É que Eu... Sou a única pessoa aqui Que tá menos anos Ou menos tempo aqui na Rússia Eu tô na Rússia É um ano e meio Cacau Cacau aqui já bateu record Já bateu record Já bateu record Aqui Ele tá muitos anos aqui na Rússia Quantos anos você tá? 21 21 anos 21 anos na Rússia 21 anos Eu morrei no Brasil Um tempo que foi um ano Fiquei três meses Agora tentando estudar um... Cabucho não Comecei muito tempo Mas quem é que eu? Doze anos Doze anos Doze anos Vinte anos Doze anos Um ano e meio Será que eu vou ficar aqui na Rússia tanto tempo também? Vai estudar Vai casar creche É um filho lindo Vai fazer um legão Com a Rússia Não fale de você É bom falar de boca feia Espera pra ver O Davi pediu feijoada É Coxinha Um pouco mais feijoada E... Ó, já chegou Nem dei conta Coxinha, olha Coxinha do Brasil Brasileira Muito, muito boa Muito boa E ainda tem mais aqui Feijoada Aqui tem... Salada Aqui tem... Uma Coca-Cola E o que que tem aqui? O que que é isso? O que que é isso? É sumo? É sumo É sumo de... Sub de maracujá Maracujá Mando e maracujá Eu vou beber tudo Vou comer tudo Tudo do Brasil E Guaraná? Estava falando Guaraná O que que é Guaraná? Guaraná eles não conhecem É refrigerante É tipo um refrigerante É um refrigerante muito bom Muito de favor do Brasil Só que... Não, brasileiro Só tem na Amazônia Muito bom Guaraná Se você quiser provar Mas ela é feito natural Ou vem já numa... Não Vem na Amazônia Com a fruta Faz tudo aquele processo Vem tipo um refrigerante Ah Muito bom Como se fosse Aquele sumo que eu... Sei lá, sei lá qual é o nome Normalmente vende nas praias do Brasil Sei lá Tipo num coco Alguma coisa assim Coloca lá alguma coisa Fica chupando direito Qual é o nome disso? Papaya? É papaya? Papaya e mamão Papaya e mamão? Meu Deus É... É... As meninas adoram a dieta de manhã cedo É a melhor coisa Mas... Como é que você pode definir Guaraná pra eles? Guaraná? É uma fruta... É... É... É tipo um refrigerante Seria uma Coca-Cola Com álcool Com álcool Com álcool Com álcool Sim, mas o que eu quero saber O que eu quero saber Se ele é vendido ou comercializado assim Conforme a Coca-Cola Sim, sim É? Ah Ah Percebi Então Tá aqui há 12 anos 12 anos Casado Bonitinho Só faltava casar Vim pra cá, pra Moscou Em dois mil e... Doze Dois mil e doze? Faz um tempinho 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 Eu tinha 13 anos na altura Mevei 12 Nem sabia que Rússia existe Trabalhava com a música brasileira No Brasil e São Paulo Na companhia chamada Geovaneci Não, hoje se chama CNC É uma companhia de teatro cristã O que que mudou hoje Muito grande nome É? E aí resolveu mudar Diretou até hoje mesmo? Até hoje mesmo Oi Henrique? Caique Caique E aí vim pra cá pra estudar o russo Estudei o russo 3 anos aqui Meu Deus Primeira vez que eu cheguei em Moscou Eu pareci um... Eu pareci um maluco Eu acho que eu cheguei na rússia aqui Eu cheguei na rússia aqui igual um louco É só pra tentar aprender rússia Eu acho que eu sou puro Eu não vou conseguir entender nada disso aqui ué Mas você acha a língua russa... Primeira vez que você chega no... No país aqui Você acha puro Você não consegue ler nada ué Mas você acha a língua russa... Agora... Ainda em conta que você já viveu aqui praticamente 12 anos Tá Você acha a língua russa uma língua difícil de aprender? Não é difícil Ela também não é impossível Ah ok Você acha a língua russa difícil? Não é difícil Não é difícil A questão é... É você tipo... Abraçar mesmo onde você veio Você vim pra rússia? Ah De boa, de boa Você vim pra rússia Nossa, tá tipo um reto com muito dinheiro Tô tipo... Tô parecendo um rapper... Aham Cheio da massa Pessoal, quem sabe fazer o livro? É... Eu acabei de ligar a câmera e esqueci tal play Mentira Tô na meia hora falando Só ver ele dá problema Então... Eu espero que eu não tenha cometido o mesmo erro Pobre Tá gravando Então... Se você chega na russa Vai que você gostou falar velho Que mais adiante você ficar passando perrengue aqui Tem uma remissão do Google Tem pra entender as coisas do russo Que eles não vão te ajudar Entendeu? A primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei na russa Foi o seguinte Aprenda o russo Ajuda o profeta Eles não vão querer ouvir tu falando inglês Nem espanhol Eles não querem falar em russo Tá na russa, a gente fala russo É... É difícil russo Qual é assim... É difícil Qual é assim uma das palavras... É difícil que você não tem ninguém que te apoie Entendeu? Uma das palavras mais difíceis de pronunciar pra ter em russo Milhares Não, mas a primeira foi Prepadavad Eu não saia, não saia Professor A minha agora é... É o documento que eu peguei É o... Vít... 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 A minha mais difícil foi logo no princípio Como falar olá em russo Olá É... Daquela forma... A forma respeitosa, né? Que eles usam Pra falar olá Eu no princípio Eles escrevem com a letra V, né? Vít... Vít... E eu logo que... Que comecei a aprender o idioma Eu falei Eu vou aprender como é que se diz olá em russo Coloquei no tradutor olá Uma palavra bem comprida Falei Meu Deus Que que é isso? Coloquei pra ouvir Vzdravd... Meu Deus Que é isso? Vzdravd... 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 Parece que tá brigando, né? Mas eles quando estão falando, não falam Vzdravd... Nem falam... Nem leem toda palavra que tá lá Meu Deus Mas é... Mas... Língua russa é uma língua muito bonita É uma língua que... Eu tenho um prazer imenso em aprender É muito diferente do português, do espanhol Tá aprendendo ainda? Já parou? Não, a língua nunca para de aprender É... Então eu continuo aprendendo sempre, né? Então eu continuo aprendendo sempre Eu aprendi o espanhol só ouvindo música O Brasil tá bem perto da América Eu aprendi o espanhol todo Eu aprendi o espanhol... Brasil... Tem muitos países já... Sem precisar? Sem precisar ir pra escola? Uau... Top 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 Porque agora eu também falo em inglês, ó... Aí vezes quando eu vejo... Os seus vídeos... Lá com as suas alunas... Às vezes eu falo uma... Algumas coisas em inglês... Eu falo... Uau... Não sabia que ele falo em inglês? Sério? Fala sério... Você saiu nos Estados Unidos, não? Eu estive nos Estados Unidos New York New York e Miami Meu Deus... Um sonho... Eu vi a foto lá, mano... Era muita... Muitas luzes... Eu vi lá a tua foto... Muito top Como é que foi lá? Cara... É... Viajo do sonho... Né? Eu sempre achava que eu era pequeno... Porque eu... Por mais que eu vim da comunidade... Assim da favela... Né? Eu vim da favela... É... Vário médio... É... É... Habitacional... Habitacional... É... É... Eu sempre achava que... Eu ia falar... Eu ia falar... Eu ia falar... Porque... Quando eu saí de Salvador... Para morar em Santo... Todos os meus amigos... Tinha... Corpo Orlando... Corpo Aveio... Esquiar... Bariloche... Perto da Argentina... Né? E aí... Beleza... Aí surgiu o convite... Para ir para a Rússia... Precisava de dois capoeiristas... Dois dançarinos... Aí eu passei no teste... Né? Tinha acabado de fazer... Faculdade de Educação Física... Tinha trabalhado em um ano... Aí você... Vem na faculdade... Você quer ganhar dinheiro... Para recuperar... O ano que você investiu... Então eu dava aula de dança... Fazia shows... De dança... Vinha no lugar... Né? Aí beleza... Surgiu o convite... Eu vim para a Rússia... É... Passei no teste... Fiz uns mortais lá... Um gato... Explicou... Mandaram a fita... Aquela vez... Mandava aquele FI... HF... 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 Aquelas putonas assim... Mandaram para casa... As meninas da minha... Gostaram de mim... Poxa... Eu lembro... Vou fazer um movimento aqui... Eu lembro que eu dançar... Eu fiz... A música do... Andrézão... Fala... Diga onde você vai... Eu vou renda... Diga onde você vai... Eu vou renda... Eu vou renda... Eu vou renda... Eu vou renda... Como trabalhar na cozinha... Como trabalhar... E a imigração não pegar vocês... Como lavar prato... Como trabalhar na construção... Porque tudo dá dinheiro... Você ganha por semana... Você ganha por hora... Um... O cara que acabou de chegar... Vai trabalhar na construção... Ele ganha acho que... Treze... Acho que... Já aumentou agora... Quinze dólares... Por hora... Então tudo que na semana... Você ganha dinheiro... É... Você paga aluguel... Se mata de trabalhar... Você afoga por semana... Eu estudei tudo... Foi eu e as mulheres mulheres... Né... E eu acho maravilhoso... Nova York... Meus amigos angolanos... Como sempre na minha vida... O James... Jimmy... Jimmy... Jimmy que me ajudou... E o irmão dele... O João... Depois que todos os angolanos... Chegam africanos... Sempre ajudam... Fiquei na casa dele... Paguei... Fiquei... Duas semanas... Duas semanas de Miami... E três de Nova York... Conheci o Central Park... O... Empire State... Que está de mais alto... Lá de Nova York... Os parques... É... Um... Um espetáculo da Broadway... Muito top dele... Só pelo amor... Uma coisa que eu gostei... Que eu até falei pro Taquistão... Cara... Ninguém te olha assim... Ninguém tem preconceito... Lá você vê... Africano... Indiano... Bulbano... Brasileiro... Cadê um sua vibe... Cadê um seu estilo... É... As meninas com os cabelos... Exagerados... Os americanos com as... As calças aqui... No meio da bunda... Eon... 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 No Brasil... Eu abri um salão de beleza... No Brasil... Já tenho meu apartamento no Brasil... Então... Eles tem aquela ideia... Que ele tem o Disney dele... Salão de beleza... Que eu abri com o mesmo mulher... Com o meu apartamento... Então... Ele não vai querer ficar lá... Eles precisam de... Certeza que você não vai ficar lá... Ilegal... Ah... No Disney é essa... Claro que na hora que eu dei o passaporte... Eu fiz o controle... Eu tava nervoso... Porque ali... Mas... Quando ele fizer assim... Ah... Pouco... Você pode entrar... Beleza... Mas antes tem todo o processo de tirar o visto... Né... Vai lá... Faz a entrevista... Tira todo do seu... Impressão digital... Né... Aí você passa uma semana... Vai de novo para a entrevista... Por que que você quer ir para... Os Estados Unidos... O que que você vai fazer... Vem curtir... Vem conhecer... Vem como turista... Vai ficar na casa de alguém... Tem gente aqui... Uma pergunta que eles fazem... Se você gaguejar... Gaguejar... Fala inglês... É... É quando ele aprovou o meu visto... Só tem um extra... Feijoada... Um pouquinho mais para você... Ó... Então ele me ouviu mesmo... Quando eu falei... Você pediu... Você pediu extra? É... Então é isso... É toque demais... Vale a pena... Moraria lá? Tenho certeza... A hora de comer... Sempre tem o silêncio... Não... Agora fala você... Davi... Fala você um pouco... Vai... O que? Fala aí... Mano... Rússia foi o primeiro país... Assim... Que eu pude ir... Eu tive a oportunidade de vir... Na verdade... Porque... Antes... Nunca havia ido para nenhum outro país... Além... Da Rússia... Que eu venho aqui agora... Desculpa... Aprendi... E... Fui o melhor... Aluno... Na Universidade de Língua Russa... É mesmo? Então... Faça uma esperança boa até agora... Como foi a... Qual a reação assim... Para... O cara assim... Black Power... Chegando na faculdade... Como é que foi... O saltista... É... Acho que... Acho que todo... Digo... Todo negro... Aqui na Rússia... Já foi parado na rua... E pedido para tirar foto... Eu... Muitas... É... Eu conheço muitas... Eu... Eu conheço muitas pessoas... Claro... Que... Se incomodam com isso... Eu levo isso na boa... Eu paro... Tiro foto e tudo mais... Depois as pessoas falam... Não aceitam... Porque eles vão fazer... Sei lá... Memes... Comodilizam com as fotos... Vão te rir... Vão te publicar em grupos... E tudo mais... Falo não... Não me importa... O que ele vai fazer com a foto... Isso depende dele... Mas eu estou lá... Estou de boa... Eu trabalho... Já trabalhei como modelo... Minha foto está espalhada... Em tudo que é área... Então... Se uma pessoa mais... Tirar uma foto comigo... Eu vou estar lá bonito... Eu vou me achar bonito... Se ele estiver saio... Ele é feio... É... Vou estar lá... De boa... A foto saiu... Mano... Vai... Boa sorte... Então... Quanto ao racismo... O racismo aqui é... Nunca vivenciei... Só... Só sinto... Uma pressão... Né... Das pessoas... Do jeito que olham para mim... Às vezes... No metrô... Tipo... Não sei... Eles não fingem mesmo... Eles não têm tão... Eles não têm tão... Eles não têm tão entender... Que estão a te olhar... E no princípio... Eu pensava que... Os russos são racistas... Mas... A maioria dessas pessoas... Não são russas... Não são russas... São de países vizinhos... Que vem aqui na Rússia... Eles é que ficam... Admirados... Com negros... Quando veem negros... É... Então eles ficam olhando... Tipo... Houve muitas situações... Que eu... Fiquei muito chateado... Assim... Eu estou a caminhar na rua... Eu vejo um grupo de pessoas... Lá em frente... Todos estão de costas... Eles não conseguem me ver... Simplesmente tem um... Que está a olhar para mim... É assim... Vai dar o toque nos outros... Olha, olha, olha... Todos eles vão olhar... Você vai sentir tipo... Poxa... Quando todo mundo olhar para mim... Todos eles vão olhar... Todos vão se concentrar... Não vão falar nada... Todos vão virar... Aí você vai passar... Depois de você passar... Eles vão começar a se matar... De rir... Aí você pergunta... Poxa... Mas eles estão rindo o que? Do que? Será porque... Nunca viram negro... E viram... E estão felizes... Engraçados... Ou estão rindo porque... Tipo... É... Então... Você fica fazendo essas perguntas... Poxa... Mas estão rindo o que? É irritante isso... No princípio eu não me importava... Mas depois... Sem querer... Eu comecei a me importar com isso... E agora... Acho que... Sem querer... Estou novamente a não me importar... Não prestar muita atenção nisso... Mas... Isso me incomodava... Me incomodava... Deixa eu falar... Eu também tiro muita foto... Agora... Eu faço show... Fazendo show no restaurante... Hotéis... É... Sala de alimentação... Mas quando eu cheguei a uma época... No final... Eu faço iluminatina... Bonita... Com fome... Então... Nossa... Esse dia tirou tanta foto... Acho que... Aquele dia foi que todo mundo ia tirar foto... Minha amiga Beatriz... Ela deve ver esse vídeo... Ela falou... Calma... Imagina se a gente cobrasse... Um dólar... Com cada pessoa... Um dólar... Cada pessoa que tirou foto... Cada pessoa que tirou foto... É... Agora sim... Desculpa aí... Então é isso pessoal... É a nossa vida aqui... Africanos e brasileiros... Aqui na Rússia... Cada pessoa que tirou isso... Talvez você trabalha em que área mesmo? É... Eu... Agora estou trabalhando como... Language Support Specialist... Como em português seria... Ah... Suporte linguístico... É... Suporte linguístico... É... Então... Eu dou suporte linguístico... Nos idiomas que eu falo... Que eu domino... Como inglês... Espanhol... Francês... Português... Né... Numa empresa... Eu trabalho a partir de casa... A empresa é uma empresa internacional... Que se encontra... Na Turquia... A empresa está na Turquia... A central está na Turquia... E eles dão a oportunidade... De pessoas trabalharem a partir de casa... Nesse caso a distância... Basta ter um computador... Tendo internet... E você... Simplesmente é... Se desenvolve melhor... É o que eu estou trabalhando aqui agora... Estou... Dá... Dá para sustentar aqui na Rússia... Né... Como estrangeiro... Pretende... Pretende tirar um... Procuramento de documento... De permanência... Tipo isso? Mano... Eu quero... Só preciso... A gente tem o RVP e o MG... É... Ah... Eu... Eu vou te chamar para aquele conflito... Hahaha... Só o azulzinho... Só o azulzinho... Só pelo tempo... O... Mas o... O azulzinho... Não é o vermelho? Não... O VITNAGIT é vermelho... Não... Azul? Azul... É o de Residente... Permanente... Ah... O vermelho é que é... Eu costumo dizer... Eu costumo dizer que o... O que eu vou dizer... Ele é... Seria o Green Carne americano... É... É... O meu... Vou... Vou renovar agora... E... Não esquece a pedra... Não esquece a pedra... A minha... A minha renovação é até... Será que eu vou ter um desses? Vai, né... Hahaha... Só que não tem um time não... Não precisa de passaporte... Não precisa de passaporte... É mesmo coisa que aqui... Já não precisa de visto... Não precisa de nada... Pode ficar aqui na rua só há quanto tempo quiser... Será um leão... Só que de vez em quando, cada seis meses, é declarado. Não, não, é um ano, cada ano. De ano em ano você tem... De ano em ano você tem... Se você trabalha numa empresa... Confirmação de residência. Desculpa, tem que confirmar a residência. Leva todo... Leva um documento, por exemplo, eu trabalho na escola. Todo ano eu preciso de um documento, tipo, um drogavoto, né? Um documento de comprovação que eu trabalho nessa escola e, tipo, o quanto que eu recebo. Devo pra comprovar que eu estou trabalhando realmente, tá? Assim, pessoal, vamos entrar agora em conversas de documentos e vistos. Porque eu também quero entender. Sim, eu já comi nessa aqui, essa parte da resenha, faz conteúdo. Começar outro, começar com esse conteúdo. Tem muita gente que quer saber de documentos, viaja pra ver alguma coisa. Bom, então. Então, pessoal... Pessoal, então vamos cortar esse vídeo aqui agora. Vamos começar um outro pra esse vídeo não ficar muito longo, ok? Então é isso aí. YouTube, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aí. Se inscreva no canal do Cacau, o link vai estar aqui na descrição. É, Brasileiros na Rússia. Então vou deixar todos os links aqui na descrição, tá bom? Valeu. Fiquem com Deus. Tchau, bá. Tchau, bá. Tchau, bá. Tchau, bá. Tchau, bá.